Fala bandas, beleza? Todo mundo bem? Então mais um vídeo pro canal, mostrando os equipamentos da galera que sai aqui E hoje vai ser do guitarrista da banda Riot Beleza? Bora lá? Fala aí, quem é você rapaz? Eu sou o Rony, da banda Riot Banda Riot Sou guitarrista e vocalista da banda Riot Banda, a gente começou em 2022, dois anos de estrada Fizemos dois anos agora em fevereiro A gente tá aí, trabalhando com composições, música autoral A gente mistura um pouco aí de... De tudo um pouco, né? Baterista gosta de no metal Eu gosto mais de metal Aí acaba me jogando grunge no meio, punk Faz um bate no liquidificador e no final sai alguma coisa Então, mostra aí pra gente o que você usa Pode começar pela guitarra Aqui eu tenho uma... Uma Tajima Ela é aquela série Woodstock Né, 530 É uma série chinesa Ela é meio de China, né? E, assim, achei muito bonito Muito extrato, né? Extrato Eu gosto muito de extrato Né? Sempre fui fã de extrato Só que, assim, eu gosto de comprar E dar um... Deixar a minha cara, né? Gosto de dar um adornado Porque eu gosto de ser um pouco mais pesado E... Ela é toda original Tirando a parte elétrica, né? Que eu troquei aqui os captadores Coloquei uns Malagoli Aqui é o 59 Reios E aqui o Liro HH777 Ah... E esse aqui é o original dela Quase no uso Uso mais da ponte do braço Na elétrica que você falou Só mexeu nos captadores Captadores Aí eu fui... Refiz aqui a parte elétrica dela, né? Blinguei ela e tal, né? Troquei o Jack Deu uma melhorada na parte elétrica, né? Aí ela é toda original Assim, a madeira As tarraxas, né? As tarraxas blindadas e tal Ela é toda originalzinha Agora, a elétrica, né? Ela deixa um pouco a desejar Não sei se é porque é chinesa Mas aqui eu dei uma revisada legal E ela ficou com o somzinho bem Mas aí na captação também Ficou HUBUK mesmo, né? Não tem push-pull não, né? Não, não Só HUBUK mesmo Eu não quis defasar não Porque geralmente eu gosto dele mais escorpado, né? Aí eu... Geralmente o som eu gosto dele mais cheio mesmo Mas aqui é a minha garota aqui Já bote ela que você já... Vai mostrando os pedais e... E... Fazendo o som Tá ligado, ó Tá, não Tá usando o... Tá usando o... Acho que tem que baixar um pouco ali Que ele tá... Ele tá usando o Randall aqui do estampo O baterista toca baixo, né? Aí a gente tem que tocar baixo também, né? Não, quem toca baixo eu vou baixo Bom, então aqui... É um set bem simples Né? Eu fiquei um bom tempo sem tocar Aí eu tive que comprar Como todo mundo sabe Pedal é bem caro Aí eu apostei nos chineses, né? Não só a guitarra é chinesa Mas eu fui testando esses pedais E cara, até que eu cheguei no timbre bem legal, né? Os cabos são o Santo Ângelo, né? Tanto de conexão de pedal Quanto esses aqui que é aquela série ninja Aí esse aqui é um delayzinho, né? Comprei um pedal gordo grande Achando que ia colocar uns 300 pedais aqui Mas aí eu comprei esses aqui E cara, eu consigo... Tô... Até o momento tô me satisfazendo Até me arrepio um pouco De ter comprado pedal gordo essa manhã Aí tem que ter um delayzinho, né? Que a gente utiliza para os solos Música brisa também Que eu gosto de começar com ela Só o delay, né? Só o delay Só o delay Do canal clean Do ampli Então assim, é só o delay mesmo, né? Aí a guitarra usa o álcool limpo mesmo, né? O álcool limpo E aqui basicamente é isso que eu uso no meu set Aqui é a distorção, né? Distorção é um pedalzinho da Dolamo Eu vi uns reviews dele na internet E tinha um dele vermelho E tinha esse aqui que é high gain, né? Acho que tentando pegar um pouco ali Por metal zone, né? Esses pedais mais pancada, né? E como eu falei, cara Coloquei esse pedal aqui e me surpreendi Ele tem um timbre muito legal E ele é a minha distorção Independente do amplificador que eu ligo Ele é a minha distorção, né? Então... Eu uso ele de distorção Segura a base e tal Aí esse aqui é um... Um overdrive Aí eu uso ele como boost É o clone do... Isso, o closetauro, né? Aquele... Clonezinho dele Isso Chinês também Chinês também Aí... Só que assim, eu uso ele só pra... Boost mesmo, só pra empurrar, né? Porque aqui é muito raro a gente usar música com... Tem música com overdrive Geralmente a gente usa distorção menos pesada, né? Bem encorpada as músicas Aí eu uso na hora do solo, né? Pra dar uma... Pra dar uma encorpada Usa aqui como solução base E aqui como solo, né? Então ele é só pra dar um... Dar uma empurrada na hora do solo Mas não é nem volume não, né? Geralmente é só pra dar mais ganho mesmo Então assim, esses captadores aqui já dão bastante ganho, né? Aí com o pedal aqui empurrando Aí fica... Tanto que... Eu escutei você tocando soco Ele já parece que vem uma sujeirinha nele, né? Sim Que ele toca aí Sem o distorção Sem distorção? É Já veio lá Não, ele tem um ganho muito... Cara, recomendo bastante Quem tem um extrato Gosta de manter a... Originalidade da extrato Igual eu gosto, né? Sem precisar colocar aqui Esse rambuque grande Esses aqui, cara Esses mini rambuque aqui Eles são ótimos Eu tô pensando em colocar um desse O H7 numa... Que eu peguei uma... Telecácer pra ir Só que eu acho que eu vou fazer defasagem Uhum É pra dar um... Telecácer fica legal, né? E fazer vários tipos de som Sim Aí, cara Ele é muito corpado Ele é muito corpado pra base, né? Coloca ele na ponte aqui Pra... Harmônico Muito fácil também Tibre muito bacana Ele é bem interessante E aqui o Awaazinho Todo mundo conhece, né? Muita gente Não gosta desse Awaa Que é o da... Aquele Hell Baby da Bearing, né? Ele também tem boost Mas eu uso só o Awaa mesmo dele Né? Algumas músicas assim Provavelmente esse da Bearing Que é cópia de algum... Alguma... Ele só fazia um cópia, né? Aí ele... Aí ele só o Awaa mesmo A gente usa pra dar uma... Pra... Pra algumas músicas aí Na hora do solo, né? Pra... Na abertura Mas assim... E o que eu acho legal aqui Ele é automático, né? Tipo, você pisa aqui Ele já aciona Aí ele fica uns 2 segundos Ele desliga sozinho, né? Porque às vezes você tem algum pedal aí Que tem aquele... Né? Tem um botão aqui Aí... Às vezes não funciona legal Às vezes você quer desarmar O Awaa Você quer desligar o Awaa Ele é na mola? É, ele é mola Ahn... E ele é... Ele é ótico Ahn... Aí ele é a mola Aí aqui, ó Ele... Aí ele acende a mãozinha aqui atrás Só você pisar aqui Ele acende Aí ele aciona Aí você deixa aqui 2 segundinhos Ele desliga sozinho Então facilita muito, né? Principalmente a hora que a gente Tem que cantar também e tal, né? Aí às vezes a gente acaba Esquecendo ligado e tal Aquela coisa toda Que ele rolou Então eu acho que por isso Fonte... Ah, fonte... BRTEC Você compreia o Mercado Livre Baratinho Ela vem com 4 conexões Aí ligando e ela tá sustentando Acho que ela é de 1 ampere Se eu não me engano Provavelmente 1 ampere Aí ela sustenta aqui Esses pedais de boas Ainda tem espaço pra mais um aqui, né? Mas assim Porque a gente toca Até então Eu não me vi na necessidade De comprar outro, né? Porque fica cheio de pedais também e tal Aí como eu falei Até me arrependi De ter comprado esse pedal Boa de grande Eu não queria criar aquele Colocar 300 pedais aqui Sem necessidade O bom é que pelo menos Fica montado o... Sim O... O A-A, né? Porque ele é praticamente Do tamanho do A-A Sim, exatamente Aí ele caiu o A de boa aqui, né? Poderia ser um pouco mais curto, né? Aqui e tal Mas enfim Eu tô pensando de comprar Aquele Cuvave, né? Que o Vave Ele é muito bom Aí eu tô pensando de talvez Colocar ele aqui na saída Né? Porque ele tem impulso e responsa também, né? Tem uns timbres legais Tipo o canivetezinho Pra na hora que precisar De alguma coisa ali, né? É, tem afinador Eu uso Aquele afinador É só que a afinação dele É padrão, viu? 440 Vocês já mudam Não, não A gente toca padrão, né? Ah, então a gente vai servir O braço, as coisas, né? Mas já tem até o novo, né? Que é o Tanque G Aí o afinador Eu uso esse aqui De braço mesmo Da bola Quando o baterista deixa Eu afinar, né? Que às vezes ele chega aqui primeiro Eu tenho que chegar primeiro Que ele pra conseguir Esse aqui é o baterista Que inclusive Já tem vídeo dele no canal Tudo mentira Aí capta a vibração do braço, né? A frequência de acordo Com a vibração do braço Mas aí eu Tô pensando de pegar Aquele Cuvave baratinho Cara, assim Os pedais chineses Estão surpreendendo bastante, né? Eu já tive pedais da Boss Já tive pedaleira da Line 6 Só que assim Vendi tudo Numa época e tal Aí como eu voltei a montar Aí tô apostando nesse chinês aqui Porque Custo muito alto das coisas Pra gente que adquirir tudo Numa vez Fica um pouco complicado Mas você sabe que chinês Não tem pedaleira Hã? Chinês não tem pedaleira Pedaleira? É pedaleira Pera aí Cadê os fatos? Tu, 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 tu Deixa eu falar Oh, xenofobismo Aí Aí é isso, cara E assim Ah, fala Essa bag também Que você comprou Ela é muito bacana Foi no Mercado Livre Mercado Livre também Cochoada Cochoada Sim Tem a travinha Tem a travinha Assim, bastante bolsos Né? Tem bolsos Aqui eu carrego As palhetinhas Da banda Cadê, 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 cadê Ota Pegou? Aqui, portinha palheta Palheta da banda aqui Personalizada Lex palhetas Beleza? Recomendo Paga nóis Palheta de De um milímetro e meio Utilizo E aqui Bolsão também Que a gente carrega Coisa pra caramba Que precisa, né? Corda você tá usando o que? Zero e nove? Corda eu uso zero e nove Da Nig, né? Pô, falo que eu tenho mão de alface Mas Porque eu sempre me habituei A tocar com zero e nove e tal E zero e dez Zero e onze Eu já acho um pouco pesada Porque eu Eu costumo tocar, né? Porque eu gosto de fazer E como eu uso afinação padrão Eu não dropo Também no baixo Meio tom Então acho que ela tá Uma tensão legal Que deixa confortável Então Então não perde nada Na hora que eu tô Que eu tô tocando E é isso Um set Simples, tranquilo Mas assim Que dá um sonzinho Bacana Dá pra fazer uma brincadeira legal Investi muito na guitarra Minha xodózinha E os pedais Usando esses aqui da China Tá me satisfazendo por enquanto Que massa Beleza? Essa daí Ele não tocou hoje Tocou com ela hoje? Só porque eu troquei as cordas Testei Aí eu só troquei uma música com ela Mas É como eu falei Eu sou muito fã de De strato Né? Les Paul Eu não sou muito fã Não sei porque Eu não me identifico muito com Les Paul Essa é a clássica Epifone A Les Paul Essa é uma Estúdio Eu já tive uma dessas Só que ela é Estúdio Só que ela é Special Mas ela é um pouquinho melhor que a Special Eu já tive uma dela Curti muito Vendi Porque eu tive que Pandemia, né? Mas ela vale a pena também Quem quiser Essa é aquela que vem nos kitzinhos, né? Um kit que vem na caixinha Que parece um kit de Deve ter a capa aí É, tem a capa Aí ela vem numa caixinha Que parece um case Daqueles quadrados de show Sim Epifone Ela é bacana É porque eu não Não curto muito mesmo, assim A Epifone É Les Paul, né? Les Paul Eu gosto mais de Strato Super Strato também gosto Mas Floyd Rose e tal Mas Les Paul eu não curto tanto, né? Aí eu toquei hoje pra testar A gente fez uma mudança nela aí e tal Testar as cordas e tal Mas Ela é boa É boa Mas prefiro a minha Tajima Então Então é isso, pessoal Valeu aí Eu vou deixar aí embaixo O canal da Riot Lá tem umas músicas Lá no canal deles Também tem clipe deles Tem uma live session Também no canal do estúdio Eu vou deixar aí Em algum card aí Por aí, beleza? Vai lá Se inscreva no canal Aciona o sininho Pra você receber as notificações E se você curtiu o vídeo Dá aquele joinha aí Porque vai ajudar bastante O canal a crescer Beleza? E valeu! Fala, bandas! Beleza? Olha o outro atrapalhando ali Já fez o dele Que ia atrapalhar o dos outros Fala, bandas! Beleza? Tudo bem? Então, mais um vídeo aí No canal do programa aí Do... Ah, blá 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 Que ia atrapalhar A CIDADE NO BRASIL